Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao EducaQuiz! E a pergunta bônus do vídeo anterior... Qual foi a primeira cidade fundada no Brasil? Olinda, São Vicente, Igaraçu ou Vila Velha? Resposta correta a letra B, São Vicente! E os que acertaram a pergunta bônus foram... Cleide, Suzano, São Paulo, Sérgio Murilo, São Paulo, Capital, Marcos, de Arassatuba, São Paulo, Mauro Henrique, de Turama, Minas Gerais, Arte Viva Bonsai, de Rio Verde, Goiás, Marcelo Lima, de São José do Egito, Pernambuco, Maria Josefa, de Mogi das Cruzes, São Paulo, Nilda Maria, de Mauá, São Paulo, Roberto de Freitas, Dalva Flor da Silva, São Paulo, Capital, Luciene Alves, Suzano, Suzano, São Paulo, Mariano Soares, Ana Paula Menezes, a pernambucana que mora em Innsbruck, Áustria, Maria Olivia, Maria Elidia, de Pompéu, Minas Gerais, Miriamil, do Rio Grande do Sul e Nelly Flores e Janua Coeli, de Cajuru, Minas Gerais. No vídeo de hoje, será um teste rápido com 20 perguntas de conhecimento gerais. Já vai deixando o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Você está preparado? Então vamos para o vídeo! Pergunta número 1 Qual data comemorativa ocorre antes do Dia das Crianças? Letra A, Dia da Bandeira? Letra B, Dia do Atleta? Letra C, Dia da Árvore? Ou letra D, Dia do Professor? Resposta correta, letra C, Dia da Árvore. Pergunta número 2 Além do Brasil, em qual outro país Zico se tornou ídolo jogando futebol? Letra A, França? Letra B, Japão? Letra C, Espanha? Ou letra D, Inglaterra? Resposta correta, letra B, Japão? Pergunta número 3 Um professor cuja função é lecionar, exerce? Letra A, o mestrado? Letra B, o ministério? Letra C, a disciplina? Ou letra D, o magistério? Resposta correta, letra D, o magistério? Pergunta número 4 Qual dos verbos abaixo está no passado? Letra A, Olhei? Letra B, Vestirei? Letra C, Andarei? Ou letra D, Voltará? Resposta correta, letra A, Olhei? Pergunta número 5 Qual é o alimento à base de milho verde ralado? Que é cozido em saquinhos feitos com a palha do milho? Letra A, Manjar? Letra B, Pamonha? Letra C, Canjica? Ou letra D, Vatapá? Resposta correta, letra B, Pamonha? Pergunta número 7 Se 7 vezes 11 vezes 13 é mil e um, quanto é 2 vezes 7 vezes 11 vezes 13? Letra A Letra B, 2000 e um, letra C, 2002 ou letra D, 2003? Resposta correta, letra C, 2002 Pergunta número 8 Qual é o menor estado do Brasil em extensão territorial? Letra A, Roraima? Letra B, Acre? Letra C, Alagoas? Ou letra D, Sergipe? Resposta correta, letra D, Sergipe? Pergunta número 9 A Revolução Constitucionalista de 1932 foi um levante armado protagonizado por qual estado? Letra A, São Paulo Letra B, Bahia? Letra C, Minas Gerais? Ou letra D, Rio de Janeiro? Resposta correta, letra A, São Paulo Resposta correta, letra A, São Paulo Pergunta número 10 Em qual estado australiano fica situada a cidade de Sidney? Letra A, Queensland? Letra B, Victoria? Letra C, Tasmânia? Ou letra D, Nova Gales do Sul? Resposta correta, letra D, Nova Gales do Sul Pergunta número 11 Qual a espécie e nome do primeiro ser vivo a orbitar a Terra durante a corrida espacial? Letra A, Chimpanzé César? Letra B, Cachorra Laica? Letra C, Gata Sasha? Ou letra D, Homem Yuri Gagari? Resposta correta, letra B, Cachorra Laica? Pergunta número 12 Em qual cidade se encontra a Estátua da Liberdade? Letra A, Boston? Letra B, Chicago? Letra C, Nova York? Ou letra D, Washington? Resposta correta, letra C, Nova York? Pergunta número 13 Popularmente, a pessoa que perde uma oportunidade fica a ver Letra A, Estrelas? Letra B, Navios? Letra C, Aviões? Ou letra D, Fumaça? Resposta correta, letra B, Navios? Pergunta número 14 Qual é o nome da árvore onde nasce a carambola? Letra A, Caramboleira? Letra B, Carambó? Letra C, Carambina? Ou letra D, Carambolim? Resposta correta, letra A, Caramboleira? Pergunta número 15 Que colônia foi fundada pelos franceses no Brasil em 1612? Letra A, França Antártica? Letra B, França Equinocial? Letra C, França Equatorial? Ou letra D, França Meridional? Resposta correta, letra B, França Equinocial? Pergunta número 16 Como se fala não obrigado em espanhol? Letra A, No Puedo? Letra B, No Quiero? Letra C, No Necessita? Ou letra D, No Gracias? Resposta correta, letra D, No Gracias? Pergunta número 17 Qual das opções abaixo não é uma obra do dramaturgo brasileiro Nelson Rodrigues? Letra A, Roda Viva? Letra B, Vestido de Noiva? Letra C, Beijo no Asfalto? Ou letra D, Álbum de Família? Resposta correta, letra A, Roda Viva? Pergunta número 18 Como é chamado o profissional que trabalha com abelhas? Letra A, Abelhudo? Letra B, Aviador? Letra C, Apicúcio? Ou letra D, Agricultor? Resposta correta, letra C, Apicultor? Pergunta número 19 Qual o nome do osso do peito localizado no centro do tórax? Letra A, Costela? Letra B, Externo? Letra C, Úmero? Ou letra D, Escápula? Resposta correta, letra B, Externo? Resposta correta, letra B, Externo? Pergunta número 20 A confusão de cheiros é chamada de Letra B, Letra A, Isotonia? Letra B, Isonomia? Letra C, Isologia? Ou letra D, Isosmia? Resposta correta, letra D, Isosmia? Pergunta bônus Capela é o coletivo de que? Letra A, Cruzes? Letra B, Velas? Letra C, Igrejas? Ou letra D, Macacos? E aí, você sabe qual é a resposta correta? No próximo vídeo responderemos! Se você chegou até aqui, nos ajude deixando seu like Se inscreva em nosso canal para não perder nenhum conteúdo E ative o sininho de notificações Deixe nos comentários Quantas perguntas vocês acertaram E de qual estado e cidade vocês estão nos assistindo Chegamos ao fim de mais um vídeo Deixamos abaixo cards com mais testes Clique e participe Muito obrigado pela sua audiência E até o próximo vídeo Tchau!